Ela morre, e aí, e a criança, e você tá vendo, olha só, criança grávida, olha só, tá vendo, a situação tá aí ó, os senhores estão vendo aí, tá vendo, olha só, tá vendo, a gente sem problema nenhum, tá vendo aí, sem problema nenhum, olha só, menina grávida, nove meses, 40 semanas já, a situação da menina tá aí, eles precisam ver aí essa coisa, pra poder complicar a situação por causa de uma diretora, uma responsável pelo médico aqui ó, tá entendendo, olha só, aí tá vendo, essa é a situação que uma administração do hospital, da mulher, compartilha aí, tá entendendo? Os senhores estão vendo, essa é a situação, tudo que, olha só, tudo que criou isso tudo, porque ela saiu daqui agora, foi a administração que tá aqui, que é a responsável pela equipe, tá, ela saiu porque não ficou aqui, acusando tudo isso daí ó, a menina desmaiada, a menina com 40 semanas, o médico não querendo atender, tá entendendo? Essa é a situação do médico, tudo que fez isso foi a administração, tá entendendo? Administração do hospital, tá entendendo? Mano, essa é a mãe da menina, tá entendendo? Só porque eles não quiseram atender a menina. A situação tá aí, essa aí, é difícil, que todo mundo tá vendo aí ó, uma falta de respeito, uma falta de respeito com o ser humano. Não tinha necessidade disso não. E se morre a criança, rapaz, e se morre uma menina dessa daí, quem vai fazer o quê? Só Jesus, rapaz. O engraçado é que uma coisa é feita...